Muito bem, conforme eu prometi no final de semana, nós estamos de novo aqui com o Ribeiro, ele que tem um trabalho muito bacana com as categorias de base aqui em campos, revela jogadores, já indicou jogadores para time de fora, e o garoto Ivan Gomes aqui, filho de uma amiga minha, Margarete, ele jogou, ele joga no Vila Nova também, de lá, e ele fala para a gente conhecer até seu avô, o pai da sua mãe, né? Domílios. Domílios, exatamente. E ele, o Ivan, é lateral direito, você sabe com que idade, Ivan? 18. 18 anos, jogou, inclusive foi campeão de aspirante e campeão da equipe principal também, porque eu fui utilizado várias vezes. Não é isso mesmo? Conversar com o Ribeiro aqui, eu falei que nós íamos bater esse papo com ele, muito importante. Ribeiro, esse trabalho que você já fez e continuou fazendo, descobrindo valores, que antigamente tinha aquela história do cara que era o olheiro e tal, isso é muito importante, e você já conseguiu, inclusive, colocar jogadores em equipe de fora, não é isso? Isso. A gente começou através de um trabalho de base, né? Tivemos passagem aí na base do americano, o Goitacás, com a escolinha própria lá em Vila Nova, e realizamos algumas avaliações. Uma das principais foi para o Goiás, né? Onde o Ivan, mais três atletas, foram selecionados e chegaram aí ao Goiás fazer as suas avaliações. Cruzeiro, Vasco, dentre outros clubes também que a gente vai fazer indicação, Botafogo. Fomos convidados por um dos diretores do Esporte Clube de Santo Antônio para começar um projeto social na comunidade ali da Penha, né? Do Bico, no Esporte Clube de Santo Antônio. O que é muito importante, né? Para tirar as crianças da rua e tudo mais. Não pode imaginar a importância disso. Esse projeto hoje, ele está sendo administrado pelo professor Ninho, né? Cara, muito meu amigo. Cara que eu tenho total confiança no trabalho dele lá. E até hoje a gente procura dar um suporte, um apoio, uma ajuda. Com esse projeto, nós disputamos alguns amistosos com equipes profissionais, levando a nossa equipe sub-17 e sub-20 para jogar. Realmente para a gente mostrar os talentos que nós temos, né? E atualmente, hoje, contando com a categoria até sub-16, que disputam, além das competições regionais, né? Está a Cidade de Campos, Copa Guarulhos, Campeonato da Baixada, campeonatos intermunicipais ou até mesmo interestaduais, como foi no início desse ano. Sim. Nós levamos a equipe sub-13 e sub-15 do Santo Antônio para disputar em Mimoso uma competição realizada lá pela Copa Guri. Certo. E através desse trabalho a gente vem lapidando. Agora, vocês armaram um time tão forte em Vila Nova, que ele está me dizendo aqui que tem uma Copa do Noroeste do Estado. Aí, Padua, Miracema, Itapiruna, Cardoso Moreira e tal, e tal, que na porta aqui da sede aqui da Terceira Via TV, eles estavam aqui e passaram duas pessoas e disseram, olha, queremos vocês na Copa Noroeste lá, mas ele está dizendo que os organizadores não querem, porque realmente o time é forte, não é isso? É, muito forte. O que eles falam é o seguinte, que eles não aceitam o time da região campista devido a um leque muito grande de escolha de atletas, né? E que isso se tornaria até uma covardia com as demais regiões, que tem somente 8 mil, 10 mil, 15 mil habitantes, né? E haja visto que campos tem uma população superior a 300, 400, 500 mil. É, exatamente. Então, a gente seria um sonho a ser realizado, porque há uma competição que tomou uma proporção bacana, né? Haja visto que a organização está tendo diversos reconhecimentos, diversos elogios, e nós gostaríamos de disputar, mas já foi chegado aos nossos ouvidos que, infelizmente, não seria possível. Não será possível. Bom, eu pergunto a você, Domínio, que eu sempre defendi isso. Eu me lembro que vários goitacais americanos, no passado, sempre tiveram vários jogadores, vários craques, que foram pensados em cidades da região aqui. E em Porciúncula, né? Teve lá o Messias, teve lá depois o Carlos, lá de Porciúncula também. Jogadores da região aqui, membros do Espírito Santo. Você que percorre isso tudo aí, eu pergunto a você, Ribeiro. Aqui na região, tem uma garotada assim boa, que se juntasse tudo, trabalhasse bem, brigava por um título estadual? Com certeza. Com certeza. Nós temos um potencial de atletas na nossa região extraordinário. O que falta um pouquinho é do olhar, do apoio, da atenção, da lapidação desses atletas. Hoje, o Roxinho, o americano, o oitacais, eles fazem um trabalho de base essencial para isso. Mas acaba não tendo um suporte por trás do treinamento, que é essencial, que é o suporte psicológico, que é o suporte nutricional. E isso faz a diferença dentro dos 90 minutos do campo. Eu me lembro que, antigamente, uma outra fase, é uma fase que as usinas estavam todas produzindo, e os donos de usinas davam uma cobertura grande ao esporte. Eu me lembro que até bancavam. O clube trazia o garoto, o garoto pagava até o colégio para o garoto aqui. Mantinha também o colégio, tinha, como você falou, nutrição, tudo isso, assistência médica, odontológica e tudo, e daria um suporte, porque daria uma excelente equipe, realmente, como você está dizendo. Eu vou perguntar ao Ivan aqui, que está quietinho aqui, perguntar a ele o seguinte, você, como o Ribeiro falou, você foi a Goiás também, acabou retornando com outro colega, e como é que você, pela sua idade, está com 18 anos, lateral direito, mas você ainda tem a perspectiva, a coisa de jogar num time de profissionais? Sim, agradeço muito ao Juliano por ter acreditado, porque eu estava lá em Vila Nova, meio desanimado, aí ele veio e falou assim, ó, tem uma oportunidade para você, você quer ir? Aí eu falei. Muito bacana. Vou acreditar mais uma vez, né, porque tantas vezes tentei, fui indo em Goiás, Cruzeiro, voltei, e não desanimei. Aí, nessa oportunidade que eu tive no Cardoso, agradeço até a eles lá, por terem me dado essa chance, consegui o meu primeiro contrato, como profissional, e hoje aí, estava disputando, lá como profissional. Hoje nós estamos disputando agora o Sub-20, conseguimos o primeiro jogo, empatamos no Rio, contra o Campo Grande, uma forte equipe. Você está jogando pelo Cardoso. Sim, agora hoje, atualmente, no Cardoso. No Cardoso. No Sub-20, campeonato estadual da Série C, não é isso? Do Cardoso Moeira. Jogaram a primeira contra o Campo Grande, lá no Rio, empataram lá. Foi lá e entrou, deu cima, não? É isso. Lá e entrou, deu cima. Então, bom, quer dizer, é realmente uma oportunidade, e o Ribeiro realmente, é aquela história, rapaz. Eu acho que falta também, né, sempre tem, em toda profissão, falta aquele empurrãozinho, né, alguém que possa incentivar, uma palavra de incentivo, e dar oportunidade, né, Ribeiro? É, hoje, em Campos, eu só conheço um camarada que está disposto a fazer isso. É um grande amigo, não vou falar nem que é amigo, ele se tornou um pai e irmão para mim, que é o Ricardo Brasil, né, ele hoje, ele, já fui várias vezes com ele em Cachoeiro, Marataízes, atrás de jogador, ver jogador, para poder dar o apoio, para poder dar o suporte, para poder fazer o encaminhamento desse atleta para um clube, né, não importa se ele vai ficar, ser aprovado ou não, o que importa é gerar oportunidade, o garoto sentir junto com a família de que ele teve essa oportunidade, ele tentou, né, e dali a gente lapidar também um cidadão de bem. É, e principalmente, e você, e você encontra, encontra, na maioria das vezes, é garotos que pertencem a famílias humildes, famílias que não têm recurso, não é isso mesmo? Justamente. Para bancar, ter uma escolinha paga e tudo, não é verdade? Justo, justo. De modo que isso é muito importante, eu quero mais, faço questão de cumprimentar você, agradecer a sua presença. Eu que agradeço. Qualquer evento que você estiver participando ou promovendo, pode vir, traz a garotada aqui, né, Samuel teve aqui. Hoje nós estamos à frente lá, eu estou à frente lá do sub-20 do Cardoso junto com o Murilo, fizemos uma equipe bacana lá, os garotos estão aceitando bem o trabalho, e vamos rumo à classificação, fazer bonito para o Cardoso, porque aquela cidade maravilhosa merece. E se tiver, se tiver, é o Renato, né? Renato Jacinto. Renato Jacinto. Se tiver, sempre que tiver, ou foto, tiver, tiver filme, videozinho, pode mandar também para a gente aqui, que a gente coloca aqui, tá bom? Abraço, abraço a sua mãe lá, tá? Abração. Gente, daqui a pouco eu volto. Tchau. Tchau, tchau. 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 Obrigado.